Depois eu vou dar uma olhada na live dele. Estou jogando contra o MI. Que país é esse? Monte Negro, né? Vamos jogar London. Alguém pediu aí pra eu jogar London nas lives anteriores? Vamos ver se eu sei alguma coisinha de London. Tá, até agora, tranquilo na Londonzinha aqui. Uma linha bem fubasóica aqui da London. Vai jogar bispef 5. Que é o teórico. O MI Paca. H3 pra dar a fuga aqui. Isso aqui é bem teórico na London. É vantagem pretas essa posição, geralmente. Mas aqui tem um negócio. Eu estou jogando porque a galera pediu pra eu jogar London, né? Agora tem esse plano aqui. Temático. Vou jogar o A3 aqui. É que, na verdade, eu não sei se eu preciso jogar A3. Porque ele vai fazer isso aqui um dia, entendeu? Vou jogar esse aqui. O Fina é não trocar o bispo. Ele sabe o Fina. Vou jogar esse. Pra jogar é 4. Essa é uma das linhas principais da London. Eu estou jogando no site chess.com. Pois bem, acho que eu vou explodir aqui o centro. Porque essas posições da London, se a gente ficar enrolando demais, a gente vai ter problemas, né? O cara jogou aqui. Bem, eu posso até tentar cavalo E5, aqui é uma possibilidade. Bispo é 5. O que eu faço aqui? Acho que eu vou jogar cavalo E5. Provavelmente não deve ser a melhor. Eu tenho que estudar essa sequência aqui da London, porque eu jogo isso aqui sempre de pretas, né? Jogando de brancas, eu estou jogando só o que vocês pediram já em lives anteriores. É que querendo ou não, a London não é a melhor das aberturas, né? Fazer o que, né? Tá bom. E agora? Bem. Vamos incomodar o sujeito, né? Será que ele viu esse? Ah, malandrinho. 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 E agora, José, agora eu vou trocar aqui as coisinhas. Vamos trocar umas pecinhas aqui, para a gente ficar feliz. Trocar pecinha é bom com o material a mais, ganhou uma torrezinha do cara, hein? Esse cara também é streamer? Todo mundo é streamer? Vamos entrar no milharal. Acho que agora é o momento. Vamos entrar no milharal. Vou tentar jogar um F3 aqui. Ele quer me prejudicar, mas está defendido, little brother. Vamos entrar no milharal e trocar as damitas. Olha, a posição não está nada, nada simples, mas pelo menos eu tenho qualidade a mais. Opa! Alerta vermelho, doutor Smith. Ele quer me prejudicar. Então, espera aí que esse lance foi chato. Vamos voltar no milharal. Espera aí, que agora complicou. Ele quer jogar aqui e aqui, me dar mate depois. D2, como que eu evito isso? Bem. Tá, acho que eu vou ter que jogar esse contra a minha vontade. Ele tem bispo d2. Eu acho que eu vou ter que dar essa torre aí. Ah, o cara não quer. Às vezes a gente tem que recuar, né? Valeu, bispo general, por seguir aí. Agora, deixa eu ver aqui. H4, ele vai com essa dama para H6, será? Vamos trocar o bispo aí, né? Já que o cara está tentando me dar mate. Vamos trocar umas coisinhas. Eu acho que eu já não perco aqui. Agora, eu tenho que ver se eu consigo ganhar, né? Torre na sétima, eu tenho que ativar essas torres aqui. Senão, o que adianta ter torre a mais? Quer dizer, qualidade a mais. O bispo dele está meio podrão, hein? Vamos fazer uma ameaçazinha ali, né? Vai que cola. Eu vou trocar as torres forçado, tranquilo aqui, tranquilo e calmo. Será que dá para trocar a dama também? Acho que eu ainda vou fazer uma horinha aqui para trocar as damas. Eu sempre tenho uma dama G5 aqui. Tá. Agora eu vou entrar aqui na sétima. A entrada dele em C2 é aparentemente inofensiva. Eu tenho o rei G3 aqui. Uau! Vamos... Já que é para colocar o rei em posições agressivinhas, eu também sei fazer isso. Ah, garoto! Vamos entrar no milharal. Vamos ver quem entra mais o milharal. Eu ou ele. Eu acho que eu vou jogar esse G4 aqui. Eu acho que é bom para ganhar espaço, entendeu? O que é isso aí? Enlouqueceu? Esse seu peão não vai fazer dama aqui. Aqui não, filho. Seu peão é meu. E esse ataque intermediário aqui, será que ele esperava por essa? Abandona, né? Ah, finalmente. Esse é o site chess.com. Valeu, Eric. Hermogenes. Por seguir aí. Vamos jogar... Vamos ver uma francesinha aí. Que migrar de Carocan para outras aberturas muito diferentes. Pode ser um pouco complicado. Vamos jogar uma francesinha aqui. Fubazoica. Vamos ver o que eu faço aqui da vida. Vai jogar bispo B2. Dá uma C7 aqui. Eu acho que faz mais centímetro. Os especialistas de francês aí depois podem me dizer como é que está a minha francesinha aí. Será que está tudo torta? Ah, acho que deve estar razoável, né? Não deve ser o fim do mundo jogar essa posição da forma que eu estou jogando. Cavalo C5. O que vocês estão achando dessa francesinha aqui? Está muito porca? Será que está meio podre? Estou jogando contra o EMI de Montenegro. 2,579 de hate aqui. Ah, não acho que eu estou tão mal aqui a princípio, né? Acho que eu não joguei bem não, mas... Estou vivo. Estou vivo aqui. Vou tentar. Ele vai tentar um F4, F5 aqui na marra, né? Vou trocar então algumas peças ali. Está controlado F5. Se ele avançar eu tomo. Estou nem aí. Valeu aí, pessoal. Valeu, Alessandro Silveira aí. Volta amanhã. Valeu aí por acompanhar aí. Valeu, Tales V 2019. Tá, eu tinha que dar um jeito de criar contra-jogo aqui. Estou com alguns problemas aqui nessa posição. Falta de espaço. Vou tentar fazer uma manobra como essa aqui. Dama D8, dama E8, bispo B5. Opa! Ameaçou o meu cavalo. E o detalhe, ele ameaçou e não me avisou, hein? Tem que avisar. Tá. F5 agora é uma ameaça concreta. Tem que tirar esse cavalo, né? Da reta, então. Tome F5 ou não? Toma ou não toma? Toma ou não toma? Acho que... Nossa, a posição deu errado aqui, hein? É, eu devo estar perdido aqui. Devo estar bem perdido. Ele vai ter algum tema lá em H7. Devo estar super mega perdido. Ai, ai, ai. E aí Completamente perdido Eu estou esperneando Vocês sabem que a minha especialidade é espernear Caramba Que é massacrar mesmo E agora José É agora azedor Azedor pesado Estou esperneando Aliás eu já nem acho que estou perdido agora Sendo bem sincero Antes eu me julgava perdido Mas agora Acho que eu estou vivo Vou avançar esse peão aqui Pelo menos para tumultuar Entendeu? Já não estou perdido aqui O que esse cara quer? Ah, esse cara aí Quer malandragens Estou fazendo a limpezinha aqui Estou fazendo a limpezinha Isso Estava perdidaço Perdidaço Quer dizer, na verdade Essa posição final aqui Acho que eu já devo estar No mínimo empatada É, a francesa Não deu muito certo aqui Vamos testar outra abertura Vamos jogar E4 Vamos jogar umas coisas diferentes Agora o cara está jogando francesa Vamos jogar a Tarrache aqui Vamos jogar qual aqui? Vamos jogar essa aqui mesmo Essa é uma linha que muitas vezes perde o peão de D4 Ah, o cara jogou o G5 aí Que agressivinho Essa é uma linha que dá uma bagunça Como é aqui Agora eu já não me lembro Eu acho que é Se não me engano é bispo B5 Eu não tenho certeza Dama E2 Pressiona E agora Esse lance aqui parece bom Ah, ele está com esse peão exposto aí Não pode estar muito certo Essa jogabilidade dele Vamos rocar grande, né? Eu tenho que checar depois aí Como que é essa sequência Aqui eu posso jogar bispo A4 Mas eu posso ter problema com esse bispo depois Mas parece interessante a ideia Ou tranquilo e calmo Bispo D3, né? Acho que eu vou jogar esse Posso tomar de torre ou de dama Acho que eu vou tomar Ah, o cara não tomou Então eu vou guardar esse bispo Preciso dele mais tarde Ah, o cara nem quer rocar Então vamos abrir a sala do rei aí, né? Tá, vamos defender F4 Senão eu perderia ali Vamos preservar esse bispo aqui também Vou preservar os bispos todos aqui Ah, o cara rocou Grande Ousado, hein? O cara Vamos jogar esse Tocou um peão a mesma Mas está todo mundo centralizado aqui A turma toda está trabalhando no centro Abriu o centro Forçado a tomar Agora ele tem um peão isolado Isso é ótimo Ele deve tomar de torre E agora, pelo menos Ele tem um peão isolado aqui Que é um peão fraco, né? Eu acho que dá pra trocar uma torre só Pra diminuir um pouco a pressão Jogar esse aqui Pra ameaçar Coisinhas aqui interessantes No futuro Posso jogar um torre F1 aqui Pra contra-atacar na dama Entendeu? Esse cavalo dele Que tá me incomodando Eu tinha que ter um jeito De expulsar esse cavalo Vou fazer esse plano aqui Eu não sei se é o melhor plano do mundo Mas é o que tem pra janta aqui O cara segue agressivo, hein? E esse lance aqui Você vai jogar o que agora? Tá aqui sua torre Ah, você vai sacrificar Entendi Tá bom Aceita o desafio E toma essa Ah, vou tomar essa torre Senão eu não Não me respeito depois Eu vou jogar esse Pra abrir meu bispo Eu acho que é urgente aqui Talvez eu já esteja perdido Mas é que ele tá um negócio, né? Como se eu nunca tivesse ficado perdido antes, né? Caramba Esse lance foi chato, hein? Ele tem cavalo D2 Eu sou obrigado a dar a torre aí Não, o cara não viu Eu tô quase levando o cavalo A3 mate Quase E o cara tá tentando aí O malandrinho O malandrinho está tentando me ganhar na brutalidade aqui Não vai ser hoje Tá, esse, única, né? Não é isso? É praticamente única Ele vai jogar cavalo B1, né? Fazer o quê? Ah, agora ele joga cavalo A3 Que coisa, hein? A coisa ainda não tá tão simples aqui Pra ninguém Isso aqui foi um golpe de sorte aqui Da minha parte Caí esse bispo dele Não calculei nada disso É, pra quem tava perdido Agora já tá bem interessante aqui Como é que eu faço aqui? Eu quero ganhar esse bispo dele, hein? Eu vou ganhar a dama se ele deixar, hein? Não tá tão simples aqui a partida não Mas A gente segue a luta Ixi, tem A5 ali Eu perdi com A5 Que loucura Opa, ai Enrolou no tempo, cara Não, já que o cara me ganhou essa daí Ele ganhou bem, ele ganhou bem Eu vou voltar aqui na Carocan só pra dar um truco nele aqui Jogar algo que eu conheço mais recentemente Não dá pra ficar também Jogando coisa que eu não sou especialista toda hora, né? De vez em quando só, né? Ah, então tá Você joga essa variante aí G4 agora que joga essa variante tal O que você tá pensando, né? Ou será que você tá consultando aí? Ah Será que ele tá fazendo alguma consulta? Não, né? Acho que não, né? Emi, geralmente, não vai usar de artifícios fraudulentos, né? Não deveria O que o cara tá pensando tanto aqui? Será que ele também tá inventando aqui as aberturas na hora? Eu acho que ele já jogou tudo errado aqui Na minha opinião Ou... Mas peraí, peraí, peraí Que ele tem cavalo, toma D5 E dama C8 Será que pode isso, Arnaldo? É especulação, mas é interessante E o Fê da mãe jogou Eu acho que eu não posso cair nessa conversa Eu vou ter que jogar a dama C6 Pra defender o duplo Acho que o meu C5 Engraçado Eu acho que eu poderia tomar essa peça Mas como é pingão, né? Eu vou tentar jogar Mais sólido aqui Pra não tomar mate Mas foi interessante o sacrifício de peça dele Só falta ele sacrificar a peça de novo É brincadeira, né? Esse é o... Ah, tá de zoeira, né? Tá de brincadeira Ele pode ganhar a minha torre aqui Mas tudo bem Tem um contra-ataque aqui É, devo estar perdido aqui Rapaz, o cara Ligou o modo lenda Tipo, ele tava meio capivara Agora virou Virou um super saiadinho aqui Ah, malandro O que você tá querendo com esse dama G3 aí? Olha, dá pra trocar essas damas aqui E jogar o final, né? Não é exatamente o que eu quero Mas é o que tem pra janta, né? Não pode estar tão errado esse final, né? Vai cair o peão de H4? Será que eu consigo? Agora tá caindo D4 Como que é aqui o negócio? Tem que defender, né? Fazer o quê? D3 D3 Toma Ah É o que tem Se ele tomar Toma E tá caindo a torre ali E tem bispo D6 check Ah, rapaz Esse cara aí ficou muito fortinho Pro meu gosto De repente, de uma hora pra outra, viu? Tudo bem 2x2 O cara virou lenda Virou lenda Lendia O cara virou O cara tava entregando a merendeira toda De repente, agora Não consigo Não consigo nem Nem mexer com os olhinhos aqui O cara de repente Tá monstro Tá tudo bem Vamos ver o que ele vai fazer nesse final aqui Ó, o cara não quer trocar as damas Meu Deus do céu, hein? Geralmente troca as damas e joga esse final É uma possibilidade Mas o cara é uma lendia Pra que que eu joguei H3 aqui? Não precisa de H3, né? Faz muito sentido isso que eu fiz De repente, ele virou uma lendia Tem muito cara que é assim, né? Entrega a merenda e depois fica fortão, né? Vou ter que tomar esse cavalo aí Senão chega um Um monumento ali em D4, né? É, eu tô um pouco pior aqui nessa posição Ele tem a coluna aqui A única coluna aberta é do cidadão Do cidadão lenda aqui Tô querendo mexer nessa Nessa coisinha ali Eu tenho cavalo B3 Cavalo 1, não B3 cai ali Será que o cara virou um computadorzinho? Não, né? Acho que não, né? O cara não faria isso comigo Faria? Queria ligar uma enginezinha ali de leve Ali? Não, né? Pô, o cara ficou forte de repente, hein? De uma hora pra outra Um aumento súbito de força, hein? Olha aí Segue pedrada na cabeça, hein? Fazer o que, né? Não sei se eu tomei cismado com esse xadrez online Que hoje em dia todo mundo trapaceia Mas o cara aumentou a força dele É, o cara merecia um ban Se tiver fazendo, né? Não tô dizendo que não posso afirmar aqui 100%, né? Dá uma G3 Ou cavalo G3 Ele tá ameaçando mate, né? Eu tô ameaçando mate, né? Ligou a enginezinha aí, brother? G5 What? Vou jogar SF6 aqui Aqui tem boa Se eu já deu tá perdido aí Meu ataque não dá em nada E o dele O cara tá pensando Todos os lances Vamos ver aqui Será que o cara tá chitando? Não, né? Acho que não, né? Espero que não Vou jogar um B3 aqui Pra segurar o cavalo antes Já tá tudo destruído aqui A posição mesmo O que que eu faço? Eu faço aqui Cheque Tô espelinhado aqui Contra o Super Sayajin lendário aqui Dama G5 e Dama H5 Virou o jogo bonito, hein? Calça ele tá jogando agora no lugar dele ali Rapaz, eu tô conseguindo sair nem da abertura direito do cara Ele de qualquer cor, né? Jogando Veresov E engraçado, ele sim Ele tá dando uma pensadinha aqui Muito suspeita, viu? Porque alguns lances aqui É Sei lá, viu? Tá dando uma pensadinha Suspeitinha Mas pode ser cisma minha também, né? Porque Hoje em dia Tá osso Você começa Perder uma ou outra Você já fala assim Ixi, o cara tá me roubando Que a forma que o cara começou a jogar bem Que me deixa Surpreendido Quer ver que agora vai vir uma imortal aqui? O que ele vai fazer? D5 aqui Alguma coisa do tipo aí Vai começar Começar a arremessar as peças aí Não, até que não Ainda Ainda ele não ligou o modo Super Sayajin aqui Dama C4 Cavalo D5 Ainda tá sob controle Mas o modo Que isso, hein? Que que o cara quer aqui Única, né? Tem que defender o Dama C4 É Pelo Valeu aí, maluco Se inscrever aí Que mais? É Valeu DCLima91 Pra seguir Calfal Pra seguir Que mais? Deixa eu ver aqui Wagner Filho 1 Valeu pra seguir aí Depois esse cara merece Uma investigaçãozinha Da forma Forma redondinha Que ele tá jogando, hein? Por quê? Tá osso, hein? Como que de uma hora pra outra O cara ficou fortão, hein? Sim, mas tipo Olha só os finos, hein? Eu tô jogando Um lance de blitz aqui Eu já nem sei O que eu tô fazendo aqui Ó, o cara pensa Todos os lances Tipo Bispo F4 É bem simples aqui Caramba Segue os lances Redondinhos aqui E eu tô Pingueiro aqui Fazendo Que qualquer jogador De blitz faria, né? Pronto, agora Par de cavalos Contra par de bispo Vamos ver O cara pensa 2, 3 segundos Não, ele tá pensando Sempre 5 segundos Em cada lance Padrão aqui do cara Sempre 5 segundos Por lance Strange 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 Pensando mais lance Mais 5 segundos Por lance Segue pensando 5 segundos Em cada lance E aí? Esses caras Maquininha Só tem um jeito De ganhar No tempo E tem que ganhar No tempo mesmo Que os caras Quer ver que vai vir Uma pedrada agora? Não, não vê Achei que ia vir Aquele lance Assim que você Até cai da cadeira Entendeu? Cavalo é 5 É interessante agora O cara não jogou E agora Tô esperneando Esperneando O cara segue lá 5 segundos Em cada lance Até com Com os 50 Bernardo O que você acha? O cara Pensa Uma média De 5 segundos Por lance Você não acha Isso muito estranho Não? Ou será que é Neuramia? O que você acha Bernardo? Você que é um Especialista Do chess.com Entregou ali Mas não pode Fazer um feioso Aqui Vai Derrubar a seta Desse cara Desse malandrinho Tá difícil Derrubar a seta Dele A posição Segue um lixo Só pedrada Na cabeça Mas essa Eu vou derrubar A sua seta Vou derrubar A sua seta Já avisei Vou derrubar A sua seta Não tem choro Nem vela Segue lá 5 segundinhos Por lance Agora ele tem que Se ele tá fazendo Algum uso Ele tem que desligar Porque tá caindo O tempo Do cidadão Espera aqui Que ainda Tô levando mate Siga esperneando Lutando Aqui O negócio aqui É não tomar mate Seria muito triste Tomar mate Não tomei mate Agora dá pra gente Jogar essa partidinha Aqui Uma partidinha Saudável Bispo toma Peão toma F3 É quer dizer Cavalo toma F3 E Como que ele pega Ah Rapaz Você viu O que o cara Calculou aí Uma lenda Aí rapaz Suspeita Deixa eu ver A conta desse cara Quem é esse cara Blaslo De Monte Negro Eu tô achando Padrãozinho Aqui Já jogo Xadrez na internet Tem 20 anos Ele tá demonstrando Um padrãozinho Aqui Bem Bem camarada De Sei lá Viu Falar nada Não Não conheço Esse Bambas Quem que é Joga muito Eu acho que Ele não Tudo bem Então você não acha Que ele é Tá de boa Berna Então Jantou com ele Tá bom Vamos tentar Ah o cara parou O cara Virou Espeçadinho No meio Da live Berna Tava entregando A merenda Ali De repente Ativou O modo Aí Mas tudo bem Acho que deve ser Neurose minha Aí 3x3 Com o cara Pelo menos Acho que Deu uma cansada Aqui também O cara tem 2,450 Feeds Mas é que O padrão Do cara Sabe Tipo assim Todo lance Seja ele Forçado Ou não O cara pensava Uns 5 segundos Isso é um padrão Suspeito Sei lá Enfim Também se tiver Usando Ou não Isso aí A gente vai saber Daqui mil anos Acho que deve ser Neurose Esse tempo De Todo mundo Enclausurado Jogando torneio Todo mundo Enclausurado Eu vejo As vezes Eu jogo Os torneios No Lee Chess Aí no dia Seguinte Recebo um monte De pontos De partida Que eu tinha perdido É muito absurdo O Lee Chess No Chess Ponto É até menos Mas vira e mexe Os caras Conseguem Trapassear No Bullet Usando Algum tipo De boot Trapassear No Bullet É absurdo Assim Fim da picada É Deixa eu fazer Umas análises Aqui dessa partida Só de curiosidade Aqui vai Não Não estou dizendo Que o cara Usou não Essa por exemplo Aqui que acabei De jogar com ele A meu ver Eu estava perdido Deixa eu ver Aqui Vamos ver O relatório Aqui Mas pode ser Neurosemia Viu também Deixa eu ver Aqui Está fazendo A Nase Aguenta Alguém O Murilo Está falando Toda engine Tem mais De 95% É Deixa eu ver Aqui como é Que foi O relatório Não Essa daqui É Parece que o cara Não é engine A precisão Foi bem baixa Aqui dos dois Deixa eu ver A próxima Talvez deve ser Neuromia Viu Vamos ver A próxima Aqui Cadê Minhas partidas Com ele Deixa eu ver Aquela que ele Me matou Aqui Vamos ver Pode ser Neurosemia Viu Deixa eu ver Essa outra Aqui Obtei relatório Será que é Só eu Que fico neurótico Com esses caras Na internet Começa A jogar Lanços estranhos Será que é só eu Que fico neurótico Ou tem mais gente Neurótica Ah Essa aqui Ó Essa partida Que o cara Me ganhou Aqui Essa daqui Já deu 94,2 De precisão Aí Não errou nada Na abertura Olha Essa aqui Essa aqui Baca Baca Caramba 97,2 Na carocan Aqui Aquela carocan Olha Cavalo D5 Tá certo Meu G6 Foi errado Tomar Aqui Foi errado Aqui Ele errou É Mas enfim 97,2 Não era Engine Não né Qual que era Engine Principalmente Que é 94,2 Geralmente É pessoa Mesmo Não era Engine Certo Tá Não tô falando Que o cara É Engine Eu tô falando Assim Que eu senti Que o cara Jogou uns lances Estranho Entendeu Pensando Cada oportunidade Lances Porque quando o cara Pensa Tem lance Forçado É estranho Entendeu Tipo Mas tudo bem Vamos ver Aqui Tá Essa aqui Foi podre Essa aqui Nossa Que partida feia Eu tive 66,2 Por cento De precisão Horroroso E o cara Teve 78,3 Também Nada bom Qual que foi Essa aqui Ah Foi aquela Francesa Né Que eu devia Jogar Ah BC2 Aqui Pô Mas aí Eu não vou Lembrar De tudo Também É Eu devo Estar emocionado Mas ficou 3x3 Com o cara Pelo menos Vamos ver As que eu ganhei Ali As que eu ganhei Dificilmente O cara vai estar Com a precisão Alta Não tem Muita lógica Acho que Eu tô Neurótico Com o negócio De Engine É É muito Cheater Na internet Então a gente Começa A pensar Que todo mundo É cheater Né Talvez Esse cara Não seja Não Então se Cheatou Foi numa Partidinha Outra Essa aqui O cara Perdeu Mas teve 92,3 Ele perdeu Como? Deixa eu ver Essa foi No tempo? Ah Foi a Francesa Francesa Minha Pavorosa Aqui Ah Essa eu ganhei No tempo Essa eu ganhei No tempo Mas essa foi Mal jogada Eu acho Pelos dois Os dois A gente tava Disputando aqui Quem jogava Pior nessa Partida Deixa eu ver A outra Aqui A primeira Vamos ver Finalmente Até que parece Que o cara Não é Nossa Se o Iago Vê essas Francesas Que eu tô Jogando Eu acho Que ele Me deleta Na amizade Eu Estraguei A francesa Dele Nossa Senhora Lamentava Aquela francesa Ali que eu joguei Tá Vamos ver Essa última Aqui contra ele Relatório Eu tive 90,3 E o cara 87,9 É Talvez o cara Não é cheater Não Eu acho Que o cara Só acordou Pra vida Ali Jogou Tomar uma Ou duas Partidas Depois Começar